Oi meus amores, hoje eu vou fazer um bolo de laranja, vou usar aqui 5 laranjas grandes e vou fazer um bolo grande meus amores, vou usar aqui uma xícara de óleo, 3 ovos, uma xícara de açúcar, agora vamos bater essa misturinha, ó meus amores, tirei a semente da laranja e aquela pele branca a gente tira também, tirar o máximo possível para não correr o risco de amargar e agora vamos lá bater eu vou despejar aqui nessa vasilha esse líquido e vamos colocar aqui duas xícaras de 240 gramas de farinha de trigo, vamos colocando aos poucos e misturando uma receita grande, esse bolo dá para minha filha que ela ama bolo de laranja, ela já vinha me cobrando e hoje eu vim aqui na casa dela e ela disse só, eu já tô com os ingredientes aí, vou aproveitar e vou fazer, vou colocar aqui a outra xícara, convido a vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho para estar recebendo todos os vídeos que a gente postar e quero agradecer também todos os inscritos, que Jesus abençoe cada um de vocês, tudo que vocês fazem e almeja fazer, que lá também esteja a mãozinha de Deus também vamos lá meus amores, a gente vai misturar isso aqui, minha filha quer também a massa pronta, se fosse para fazer sem a massa pronta, estava certo, vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo agora meus amores, eu vou usar 450 gramas de massa pronta, sabo laranja do bolo, colocando aos poucos, esteja aqui e a gente vai misturar tudo vamos misturar aqui tudo, que a gente quer um bolo grande, um bolo família pronto, ó meus amores, misturei aqui com a misturinha do bolo pronto, com a massa que eu já tinha feito e ficou assim, vou colocar aqui uma colher de fermento em pó vamos misturar aqui, ó juntei a forma com margarina e farinha de trigo e agora vamos colocar a massa aqui dentro o forno já está aquecido a 180 graus vou levar por mais ou menos 30 minutos e depois eu volto aqui com vocês para o nosso bolo eu vou fazer uma calda de laranja, aqui eu tenho 3 laranjas grandes e vou colocar aqui meia xícara de açúcar, equivalente 4 colheres de açúcar depois começar a ferver, vou deixar por 10 minutinhos, deixar uma calda com a consistência depois eu volto aqui com vocês deixei 10 minutos, deixei 10 minutos e agora vou deixar esfriar para a gente colocar em cima do nosso bolo de laranja certo? evaporou, secou, mas ficou uma caldinha muito gostosa e firme vamos deixar esfriar aqui e depois nós volta com vocês deixei 40 minutos no fogo, agora a gente vai fazer assim, ó furar ele todinho, que a gente vai vir com aquela calda gostosa para pôr aqui por cima bolo preferido da minha filha, que tanto me cobrava até que fim saiu esse bolo vamos, meus amores, vamos fazer assim para a gente jogar aquela calda gostosa aqui por cima o bolinho gelado, fica maravilhoso muito bom vou fazer nele todo assim, meus amores, para ficar todo úmido com aquela caldinha gostosa pronto, meus amores agora, meus amores, vou colocar aqui a calda vou jogar em cima desse bolo olha que lindo que está ficando pronto, meus amores, ó, eu coloquei a calda agora eu vou levar para congelar esse bolo geladinho fica muito gostoso, certo? e depois eu volto aqui com vocês vou tirar um pedaço aqui dessa delícia para a gente estar provando fica muito bom, meus amores vocês precisam fazer aí ficou úmido mesmo, bem gostoso tira aqui com o auxílio de um garfo humm, que delícia ó, meus amores, como fica muito gostoso ó eu como piquei muito, mas está um sabor muito bom, meus amores ó, muito bom façam aí que vocês vão gostar ficou divino, bem molhadinho ó, fica bem úmido mesmo tchau e até o próximo vídeo beijos tchau